Vai me dizer que você nunca sonhou em ter uma casa de campo para desfrutar com a sua família? Porque Champo e Vê oferece a tranquilidade de uma casa de campo com a segurança de um condomínio fechado. Eles oferecem lotes de 600 metros quadrados até 2 mil metros quadrados com um precinho para você que tem uma poupança, que tem um dinheirinho guardado, que tem vontade de investir em qualidade de vida. Esses lotes saem por R$ 17.700 ou fazem três parcelas de R$ 5.900. Sem juros. Tudo isso com muita tranquilidade no Champo e Vê. Tem clube com quadras, com piscina, com campo de golfe. Se você quiser ter aula, tem até professor para isso. Agora, você tem o seu lote lá. Você já pode até ir desfrutar com a sua família nos finais de semana para passear. Eles estão fazendo financiamento de casa em 60 meses e por um preço inacreditável. É literalmente um negócio da China, né? Conta um pouquinho para a gente, Kélio. Bom, você, imediatamente após comprar o terreno, vai ser apresentado aos arquitetos ou a um arquiteto de escolha que vai iniciar, então, o projeto da sua casa e do terreno como um todo. Um exemplo para uma casa de 120 metros quadrados. O tamanho vai ser, logicamente, o que for determinado. Mas, para 120 metros quadrados, a casa custará 60 mil reais a ser paga com um sinal de 6 mil e mais 60 parcelas de 900 reais. Sem reajuste, sem intermediária, preço total. E essa metragem, 120 metros quadrados, pode ser uma casa de 3 ou 4 dormitórios, pode ser terra ou pode ser sobrado. E tudo isso numa entrega programada de 36 meses. É claro, se você quiser uma entrega mais rápida, você vai lá, conversa, há uma outra forma de financiamento. Você tem que investir em qualidade de vida. Ligue, ligue para o Champry-Vê, para que eles te mandam um mapinha como chegar. Porque é pertinho aqui de São Paulo, 56 quilômetros apenas. 7, 8, 4, 9, 3, 6, 3, 5. Pega o mapinha, pega a sua família, vá visitar Champry-Vê e vá investir na sua qualidade de vida. É isso, né? Champry-Vê.